Vamos prosseguindo com a série de Ghost Rider, Motoqueiro Fantasma, vamos agora para a missão Gospis de Raios. Ih, será que é um boss aí agora? Nós temos o corpo do Blackheart e em breve ele será restaurado. Nós vamos governar sobre a terra na Terra como reina e reina. Não há chance. Eu vou destruir você! Enda da linha, Rider! Matá-lo! Eu tenho a ferro! Vamos ver se isso aqui dá um dano legal. É, até que deu. É, até que eu tenho a ferro! Ela só aceita um combo Isso é uma merda Agora eu não aceito um combo inteiro Tempestade de eletricidade Não pegou, cara Ah, nada a ver não Fica atacando os inimigos e não pega Não tem poder Você vai morrer Você vai morrer Olha que merda Toma Essa pegou bem Deve ter que ir pro vagão da frente Essa aí é foda Achei que ela ia fazer aquela onda de eletricidade Essa aí é ruim Isso aí dá um dano do caralho Você vai morrer Vengem vai morrer Vengem vai morrer Vengem vai morrer Restore Vengem vai morrer Vem 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 Vai cair, vai cair. Marque e pegue nela. Não pegou. É, não consegui dar um pouco de dano, pelo menos. Carreguei tudo ainda do negócio especial. Carreguei de novo. Deixa ela vir agora. Ah, pegou. Você vira o dano. Mas agora é minha vez. Cara... Da hora, mano. A hora da linha, Ghost Rider. A hora da linha. a explosão. Infelizmente, e assim foram alguns dos minions de Lilith, os Lilin. Eles tomaram o corretor do Blackheart. É hora de acordar, dormindo. Brávamos alguma ajuda. Essa é a Blade. Não se preocupe, ele é pior do que o bairro. Boa tarde, Sonshine. Ele vai procurar o corpo do Blackheart para nós. Você tem mais preocupações para atender. Problems? Sim, escute. O Blackheart está conectado com o Death Watch e os Ninjas Demonos. Eles caíram a base de base na Fort Nelson na noite. E? Daí, eles conseguem solucionar o Armageddon na toque de um botão. O Blackheart. Eu esperava que você fosse fazer isso. O Blackheart vai morrer por minhas mãos. É hora de acelerar o caminho, senhoras e senhores. Muito da hora as cutscenes desse jogo. Vamos ver que rank deu aí. Acho que vai dar uma apostação boa aí. Aí, tá ótimo. 13 mil. E é isso, galera. Na próxima parte a gente prossegue com a série de Ghost Rider. Até mais.